Agora que eu tô indo pra mim Peguei o raio da chave Corre Sai, sai irmão Peguei o raio da chave, escapei Olha só, a gente tá dormindo aqui Não consigo dormir 159 da manhã, o que foi isso? Eu deveria checar meu irmão O que tá acontecendo? Meu irmão que tá fazendo bagunça Com certeza, meu irmão Olha o PC Gamer, você viu o PC Gamer ali Eu vou colocar som aqui no meu que eu esqueci Ó, Rodrigo Da onde é que a gente tirou uma lanterna? Ó, nossa casa aqui, toma cuidado Aqui que tá com vazamento na nossa casa, sabe? Nossa, que casa que é essa? Sala de energia Tá trancada Tá, vamos pra cá Não, não é uma surpresa Abajur não acende Não Ah, aqui ó, sala do irmão Opa Que que é isso? Ai, o bicho ali, Rodrigo Encontra sala de energia Ah, tá Você viu, o bicho tava ali Na, 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 na A sala de energia, Rodrigo Tá Deixa eu ligar Beleza Vamos continuar a nossa jornada Agora que o poder voltou Eu deveria checar alguma coisa Tá Estamos no quarto do irmão Ai Que que é essas pegadas no chão? Pera aí, ó Ninguém me disse que o sucesso vai deixar você vazio por dentro Quando ninguém Lá pra ela compartilhar Oh, Deus Você me abençou aí? Ai Que barulho Eu achei que a gente ia... Ai, Rodrigo Esse labirinto não tá me cheirando bem Que que será que é isso? Que lugar é esse? Olha, tem que ir por aqui? Ai, ai, ai Galera, deixa o like E se inscreve aí no canal Pra ajudar a gente E vamos lá, Rodrigo Tá Ai Não O que aconteceu? Você viu isso? O que a mima tá esmagado? É? Eu, hein Não távamos aqui Não távamos aqui Que lugar é esse? Vambora, Rodrigo Que lugar bizarro aí Morre Você morreu? Quando a gente morre Ai, eu morri também A gente faz um Estamos no Move Foi, passei Passei Você acredita que eu não passei? Eu quero uma piscina Eu consegui me afogar Tem um olho Ô, louco Que isso? É meu olho Que isso, gente? Que isso, Rodrigo? O que tá acontecendo aí? Bate palmas, pai O que que é isso? Encontre as caixas e você coloca as no círculo Encontre as caixas e ela coloca as no círculo Quer dizer, ah, tá Ah, você tem que pegar essas caixas aí Ah, igual é Será que é do mesmo criador? Olha, tá aparecendo Não sei Acho que é assim Rodrigo, sério Me bateu uma nubice agora Absurda Quer que eu passe? Não Vai em frente O bicho nem tá atrás de mim Consigo, pai Não, Deus Peguei a próxima caixa Passei, Rodrigo Finalmente Ah Você vai cair Ah, você vai ver como é legal A ceninha até a gente ficar na piscina Você meio que desmaia Eu tô ouvindo passos Oh my god Cara Oh my gosh Cara, isso aqui tá aparecendo sabe o que, pai? O que? No litoral de mais 12 a gente entra no CV Daí a gente vai parar numa porta Tá aparecendo que a gente tá indo pra porta Daí a gente para, lembra? Tem um monte de serra Eu acabei de descobrir Que meu irmão Virou Bicho ruim Bicho ruim Que começa com D Virou coisa ruim O que que ele tá? Creda Esse daí é o seu irmão? Opa E ele tá Jesus Ele está vindo Oh não Tem espírito falando comigo Em frente aos seus demônios Ai que desculpa E eu tô aqui no lugar Rodrigo E tem um lugar que eu vejo você O bilhete na parede Eu vejo você Tá, ele tá te perseguindo Ele é um exorcista, pai Não, ele precisa de um exorcista, né? É diferente, né, Rodrigo Perdedor Cara, o jeito que ele dá Ele tá doendo A gente precisou de uma chave Cara, isso não é normal, né? Pai, isso é totalmente anormal Isso não é normal Isso não tô gostando dessa história Ele subiu Ele tá atrás de mim Não, não percebeu Não, não percebeu Tá, Rodrigo Tô logo atrás de você É, pai Então Tem que achar uma chave, é isso? Tem, não sei onde tem Ah, meu Deus Tá ali O raio da chave Achou? Mas pra isso Você tem que ir perto dele, pai Pra pegar Ele tá chorando Agora que ele tem Tá de linha Peguei o raio da chave Corre Sai, sai, irmão Peguei o raio da chave Escafei Sai Não sei o que aconteceu Falso Memória esquecida Beleza, Rodrigo Foi fácil Essa foi fácil Nossa, memória esquecida E agora? Que lugar é esse? Memória esquecida A gente tem pulo Alto Ai, Rodrigo Como assim? Ah Não tem que pular Aqui nessa pedra? Não Ai, não Essa pedra é de mentira Ela é as outras Do lado? Oxe, Rodrigo Qual? Tem outras do outro lado Ah Era trollagem Nossa, parece que estamos na lua Hã? Parece que a gente tá na lua Verdade Oi, Rodrigo E agora? Eu errei Eu pulo Adeus, amigo Quem morreu? É, bizarro Isso aí Ai, Rodrigo Não tô conseguindo Ó, é aqui Depois aqui, né? Meu pai E agora no carro? É Tem que pisar no carro? Desistir em YouTube Agora tá na casa Ó, pai Continua aqui? Olha Hã? Desistir em YouTube Nossa Será que a gente gravava pro Rio? Nossa, Rodrigo O que é isso? Olha onde vai me parar Uma casa com outra cabeça Olha onde vai parar desse jeito Eu tô no meio da cidade Meu irmão Eu acho que meu irmão Matou a cidade inteira Ai, eu caí Que isso? Estou peri... Estou... Estou... Estou perdido Novamente Tentando encontrar meu caminho de volta pra casa Ainda não sei onde pertenço O Rodrigo, onde eu tenho que ir agora? Hã? Onde eu tenho que ir? Não Eu tenho que ir naquele negócio do YouTube ali? Não Aí, ó Aqui nessa pedra aí embaixo? É, essa pedra aqui no YouTube Nossa, ela é muito pequena Ah, já tem uma técnica Hã? Por que tem um raio de uma minhoca? Ai, morri Fui na tábua errada Mente de minhoca, cara Wormis Wormis Cara, esse escape é muito doido, Rodrigo Ah, você... Ó, pai É esse Sabe o que você pode... Uma técnica Você pode ver se seu pé tá afundando Ah, ele não afundou É, daí é o certo Se seu pé começar a afundar É, afundou, tá vendo? E essa minhoca ataca? Não Ainda bem, né? Menos mal Passei de boa Ah, a gente vai ter que nos andames Nossa chuva está gelada Ah, é por aí que vai Vamos vir nos andames, pai Andames? Eu falei zoando Olha, eu caí e morri, por quê? Hã? Por que que eu morri? Quando você caiu? Ah, não sei na água Tem que ter um lugar específico? Ah, tem que ser em cima do carro? Pula do carro Agora Porcaria Entendi, tem que ser em cima do carro Eu vou até abaixar meu som Porque eu tô com medo de eu levar um Você tá com medo de levar jumpscary? Don't touch the cobweb Não toque Pô, por que que eu morri agora? Ah, meu irmão virou uma aranha De novo Seu irmão tá bizarro Não confia nele Não confia no seu irmão Ô, Gol O que que você fez? Olha o que você se tornou O que que eu fiz pra você ficar bravo? Olha o que você se tornou, Gustavo Vamos parar Você já percebeu que todo o ob É um escape Tem que ir no esgoto É, todo Se não tiver esgoto, Rodrigo Não é um escape É um obe Cara, que raiva ficou toda Só para aqui Se não tiver esgoto Não é um obe Que raios é isso? Meu Deus Depois fica Com esse sorriso De psicopata Achando que me engana Isso é um falso Ai, tem que ver que eu passei Aê, pai Foi de três anos Foi de três anos Ai, meu Deus Aranhona Ah, não Ah, não Ah, não Nossa, Rodrigo Eu tenho que vir de frente Vou ter que ficar de olho Nessa aranha Tem, pai Eu vou seguir as pegadas Por quê? Por que sou trouxa? Puxa, vai ser super fácil isso Tá, eu consegui as pegadas Deu é certo Ela é mais uma pessoa Ah, não Ah, não Pai Olha isso, pai Cara, esse escape é muito louco É um obe Muito louco Ai, caiu no buraco Eu tô num Como é o nome disso, pai? Ai, eu não faço ideia o nome disso Eu esqueci Ai, não tenho ideia Ilusão Ilusão de ótica Ah, ilusão de ótica? É Daí se a gente voltar O que aconteceu foi nada Tá, eu tô agora no labirinto Novamente Pai, uma pergunta Como o nosso irmão Arrumou isso tudo? Deve ter uns Então, uns 29 anos, né? Deve ser predeiro Pois é Como é que ele virou isso? Pra mim, você não pergunta Ele é um pesco-tapa, Rodrigo Um pesco-tapa? Ah, não Ele Eu vou rir de novo É sério Que ele partiu o Bob Esponja alguém? Ah, é o Bob Esponja isso? Eu acho que era pra ser Era, né? Mas aquele Bob Esponja tá, né? Ai, não vou pegar na água de esponja não Tá um pouco diferente esse Bob Esponja Só um pouquinho A cara bem sentadinha, né? Uau, eu quero desmota Não, não Teia de aranha Resumindo Nosso irmão É um psicopata Virou uma aranha Eu não sei como Tá, eu tô meio perdido E a nossa família Eu não sei o que aconteceu Eu estou perdido nesse lugar Agora Eu não sei onde tem que ir Segue as pegadas de sangue As pegadas de sangue? Aquela aranha ficou maior Ah, tá legal Meu irmão agora Virou uma aranha maior ainda Meu Deus do céu Não tá me seguindo De novo? Tô na ilusão apiótica Eu tenho... Tá precisando descréditos Eu preciso me preocupar com isso Rodrigo? Tá precisando descréditos Já? Terminou? É, eu preciso me preocupar com isso Mas é isso, né? É, então Deixa seu like Se inscreve Se inscreve No canal Nossa, eu acho que você tá perto Nossa, pai Você tá perto de zerar É, mas eu não vou zerar Porque eu sou noob Ah, mas então Deixa seu like E o pai morreu Tchau Fui